Oi gente, hoje eu tô aqui pra gente fazer uma análise sobre o livro querido Edward, que é a edição da Tag Inédito de Agosto. Esse aqui é o livro, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho mais sobre o que que diz no livro, pra quem não quer spoiler, e depois a gente fala um pouquinho mais especificamente ali dos pontos que eu mais gostei, que eu menos gostei e tudo mais. O livro retrata a história do Edward, que é um menino de 12 anos, que foi o único sobrevivente de um acidente de avião. E esse acidente, inclusive, matou a família dele. E o livro é contado em duas frentes. A parte dos capítulos acompanha a vida do Ed depois do acidente. Então a gente vê um pouco a história de superação dele, como é que ele vai estar emocionalmente, fisicamente. E outra parte dos capítulos volta e nos conta o que aconteceu no avião. Então são todos os acontecimentos que ocorreram no voo até o momento da queda. Inclusive acontecimentos que eu nem esperava, é super interessante essa parte. Mas o que que acontece? A gente não se apega só ao Edward e as pessoas da vida dele de agora, mas a gente se apega a vários passageiros do voo. Não só a família dele também, mas a outros passageiros, muito legal, como a Flórida ou a Linda. E a gente torce por elas, mesmo sabendo o que vai acontecer. E apesar de que eu comecei o livro sabendo que talvez pudesse ser um livro um pouco triste, eu acho que a autora trata o luto de uma forma muito sensível. Eu acho que muito por o Ed ser uma criança e a gente acabar vendo a história sobre a perspectiva dele, isso torna um pouco mais leve, sabe? Fica um pouco mais tranquilo de ver. Claro que ele tá machucado, ele tem uma confusão mental muito grande, mas a autora trata de uma forma que, pra mim, não pesou. Apesar de ser uma história triste, apesar de ter ali a morte movida, luto envolvido, não pesou, sabe? Foi bom de ler, assim. Minha nota pro livro é 9. E eu recomendo ele com certeza, a não ser que você tenha algum tipo de bloqueio em ler livro com histórias tristes, ou que essa questão do luto, assim, te dê algum tipo de gatilho. Então, talvez não seja o livro pra você. Falando um pouco mais especificamente sobre a minha opinião. Eu comecei a ler o livro, e o que me prendeu no início foi a questão, meu Deus, como é que esse avião foi cair, né? E depois, o que me prendeu foi descobrir como é que o Edward ia superar isso, porque nem eu tava esperando direito a morte da família dele. Então, quem dirá ele? E eu me apaixonei por ele. O Edward é um personagem super confuso, que é compreensível, e eu acho que ele retrata muito a questão do luto, assim, na nossa vida. Quem já passou por isso sabe o quanto essa confusão mental, ela é comum. E é bem interessante, assim, eu gosto muito da Shai, a amizade deles é perfeita, assim. Eu não sabia se eu ficava feliz pelos tiros do Edward, porque eles não estavam felizes, eles, né? Afinal, eles também sofreram uma perda, e a vida dele virou de cabeça pra baixo, mas eles tinham agora um filho, né? Então, mas eu fiquei feliz que depois, no casamento deles, as coisas começaram a se acertar. E o Edward, eu acho que ele só começou a superar de fato quando ele achou as cartas. Eu acho que todo mundo achou isso, porque foi o ponto, né? Do livro em que ele começou a superar, em que ele começou a aceitar o que aconteceu. E eu acho bem legal as questões sociais que ele e a Shai fizeram com o dinheiro e tudo mais. E eu gostei muito da carta. A carta da namorada de Jordan foi mandando as referidas. E a carta do namorado da Linda também eu gostei bastante. Tem toda a questão do dinheiro lá, do Mark, mas, assim, eu gostei mais das questões mais pessoais do que dessa aí, financeira. Questão do avião, eu fiquei muito surpresa com o Mark e com a Verônica. E surpresa com a morte do Crispin dentro do avião ainda. Não esperava nem um pouco. E eu fiquei chocada que foi, tipo, um erro humano que se o copiloto tivesse conversado com o piloto não teria acontecido. Bem complicado mesmo. Fiquei com pena da mulher do copiloto, porque ela deve estar com uma culpa, um peso, né? Nas costas dela. E eu gostei que o Edward não foi na audiência, porque eu acho que ia ser muito pesado pra ele. No fim, depois ele descobriu, né? Como que tudo aconteceu. Mas ele não estava preparado praquilo naquele momento. Pra mim, o mais incrível desse livro é que ele é um livro com carga emocional. Grande, assim. Mas pra mim, ler ele não se tornou pesado. Eu gostei da forma que a autora tratou os assuntos. E eu recomendo, sim, pras pessoas. Eu acho que é bem legal. E também, eu amei que era pra ser uma história de superação. Virou uma história de amizade, terminou numa história de amor. Eu acho que o Edward e a Shai, sim, se pertencem. Assim como a família do Edward, sempre vai estar ali com ele. Acompanhando ele em todos os passos. E eu não gostei muito e que sim, que ele se espelha muito no irmão. E acabou o livro, ele ainda se espelhando muito no irmão. Gostaria que ele achasse a sua própria identidade. Que eu acredito que vai acontecer com o passar do tempo. Mas, enfim, eu gostei ali do beijo final dele. De como terminou. Dá uma esperança, assim, sabe? De que ele vai seguir bem. Que ele vai achar a felicidade dele novamente. E eu acho que é isso. Se você gostou do livro, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Beijos!